Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco O ciúme do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças do seu beijo Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me molder Sentir seu corpo estremecer no germe do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvi você na hora H dizer que sou seu Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui nessa solidão Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra sentir seu beijo Matar a vontade Esse é o meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar Vai cair Um temporal de amor Vai trovejar Vai cair Um temporal de amor Dê uma outra Valeu, hein? Essa foi Preciso de Eu preciso Deve ter uma coisa ou outra Mas não perceptível Foi demais Vocês gostaram, hein, Bruna Pena? Sim Muito Ligero Muito bom Muito bom